Pessoal, irmãos ficaram feridos depois de um acidente ontem aqui na cidade de Londrina, foi na área central. Pelo menos duas pessoas tiveram ferimentos, até considerados médios, e precisaram ser encaminhados ao hospital. Os socorristas do SEAT também acionaram o SAMU, mas outra ambulância teve que ser acionada também. E olha só, esse rapaz, juntamente com a irmã, acabaram batendo contra um Santana, aqui na rua Belém, esquina com a rua Cuiabá. E o detalhe é o seguinte, o motorista contou como foi o acidente. Eu estava vindo aqui a Belém, de lá pra cá, passou dois carros, daí continuei, a hora que eu vim surgiu a moto na frente do nada. Tentei desviar, mas eu já estava batendo, já estava em cima, já. Eles cruzaram de uma vez, sem parar, sem nada. O importante é que você parou pra prestar socorro, embora com a família aqui, com a filha? A minha neném ficou apavorada, tadinha. Mas está tudo bem, né filhinha? Está tudo bem, o pessoal está... Susto é grande. O rapaz está com provável fratura em pelve, né, na bacia, e a menina convulsionou, por isso que eu chamei o médico. Ela convulsionou no local lá, a hora que chegamos ela estava acordada, mas estava desmaiada, convulsionando. Aí teve uma provável fratura em perna, esquerda, que é tíbia, e ele provável fratura em pelve, né, na bacia e na perna também. A menina é trazida aqui pro evangélico e o rapaz foi pro outro hospital, mas sem risco, Marcelo? É, aparentemente sem risco. Ela veio, eu tive que esperar a mãe dela, porque ela é menor, né, pra vir com a mãe aqui pro hospital. Uma batida muito forte, né, o fato dela ter convulsionado no local, que preocupou bastante o corpo de bombeiros, e por isso o procedimento normal ali é o acionamento da equipe médica do SAMU. As duas vítimas, então, encaminhadas ao hospital, sem risco de morte, graças a Deus. Mas vem acontecendo acidentes com muita frequência na área central da cidade de Londrina. Principalmente pela falta de atenção. O local tava bem sinalizado. Alguém faltou com atenção e, infelizmente, o acidente foi registrado.